O Direito à Literatura está de volta hoje com o nosso convidado especial, Jorge Douglas Price. No ano 2012, você lançou o livro Decision Ruricial, que fala sobre a questão de interpretação, etc. E da verdade, como o direito, na sua concepção, lida com a questão da verdade? Isso, na sequência, quero saber também quando o juiz pode deixar de aplicar uma lei e relacionar isso também com o positivismo, essas questões, princípios, tudo isso que são, ao mesmo tempo, o delírio dos juristas, mas é um inferno também das discussões, porque existem tantas opiniões sobre esse assunto. Eu queria... Tantas teorias como teóricos. Isso, queria ouvi-lo sobre isso, a começar pela questão da verdade. Se quiser começar por isso ou por um outro caminho para chegar a isso, deixo livre para você. Justamente, para mim, é tão importante a questão da verdade, tanto como possivelmente irresolúvel, que o epígrafe do meu livro é um poema, Augusto, por a poesia, já diz, de Eugenio Montale, o poeta da democracia italiana, que diz, pouco menos, que um dia, caminhando, debaixo de um aire de vetro, de vidrio, ele se dará a volta, como a mulher de Lot, mas olhará as coisas, justo no momento que acampam. Mas será tarde, e ele se vai embora. Se vai embora. Com todos os outros que não conhecem o seu segredo. O problema da fissionalidade da verdade, o problema da fissionalidade da realidade, é o problema central da filosofia. E o direito não pode fugar. Não pode fugir disso. Não pode fugir. Não pode fugir. Por vezes dá a impressão que os juristas acham que é possível tratar desses assuntos alejados, distantes, afastados da filosofia. Por isso mesmo é que eu traço para meus alunos leituras da literatura que tocam o problema. Por exemplo, O Nome da Rosa. Perfeito. Ou A Isla do Dia de Antes, do Dia Anterior. O Saramago. É Humberto Eco, também. É, ensaios sobre a cegueira de Saramago. O problema é como aquilo que nós chamamos de realidade está montado sobre um hilo, um fio muito delgado. Um fio. Um fio. Muito leve. O primeiro nome do meu livro, que a editora botou, tirou fora, era A Insuportável Levedade do Direito. Isso. Agradeço a Kundeira, o título. A Kundeira, é. A Insuperável Leveza do Direito. Eu, que havia lido a novela muitos anos, quando a novela saiu, voltei a ler para o meu trabalho e encontrei que aquilo que eu lembrava levemente, levemente, tinha muito a ver com o título que que eu havia escolhido, era quase um falhido freudiano, porque um dos capítulos centrais da novela se chama Assassinados Judiciais. E você não precisa explicar nada mais. O título diz tudo, hein? Esse é o... E por isso, o meu livro acaba com o problema que poucos minutos antes falávamos no... Na banca. Na banca que fizemos. Que fizemos. Que é, se o poder poderia ser conteúdo por alguma coisa, por algum sistema. E eu acabo dizendo que é o mesmo direito que faça ilusão das nossas vidas e da Revolução Francesa, poderia ser usado para o inferno. E, de feito, foi usado. Porque, se você estuda a forma das sentenças dos tribunais nazis, haja as formas jurídicas usadas para o extermínio, usadas para a exclusão, usadas para a pior discriminação da história da humanidade. Essa é uma questão que pode nos jogar muito bem na discussão, por exemplo, que Foucault fazia sobre a verdade e as formas jurídicas, por exemplo. Por exemplo, essas bem conhecidas no Brasil, na Argentina, palestras do Foucault a Rio de Janeiro, em 1973. Para mim, são muito iluminadoras. Todos os alunos da carreira do direito teriam que ler. Porque Foucault ensinam de maneira maravilhosa como é que da não direito se faz direito, como de uma instituição tão ominosa como a Inquisição. Pudo emergir a ideia da prova, da tortura, da quid, disse Foucault. Nasceu a ideia muito perigosa para o poder absoluto, que é que a verdade pode ser reconstruída. Que ele encontra, por primeira vez, no Edipo de Sófocles, porque a magia é sustituída por a ideia de que você pode conhecer a história, descobrir a verdade. Aún se, finalmente, o carácter fissional da verdade permanecerá. Mas você poderá contestar com sua história aquilo que os magos, os auguras, os sacerdotes não permitem. Claro, claro. Então, eu acredito que essa... Na decisão judicial, por voltar ao tema, tem dois pontos. Aquele que tem que ver com como justifica a decisão do juiz, que tem que ver com interpretação, argumentação. E aquele que tem que ver, que forma parte também disto, com qual é a teoria da prova. Como pode ser controlada a prova no processo. Como no processo se construi a verdade do processo, que é literatura, mas uma literatura especial. E, de todo modo, o grande ponto é saber como impedir, e a função de uma teoria do direito e de uma teoria da decisão é impedir que o juiz se torne o proprietário do processo e decida como ele quer. Para ser bem simples, se alguém pergunta para o professor, para que serve a teoria do direito ou uma teoria da decisão? Para impedir que o subjetivismo, que sempre ocorre, se torne acima do próprio direito ou que o juiz mesmo, sem uma teoria da prova, reconstrua, entre aspas, entre comisias, algo que nem existiu, mas que ficcionalmente passa a existir. O problema é que a questão continua sendo a mesma. É a questão entre formalismo e realismo, que descreveu muito bem na Argentina, Gennaro Carrió, aquele juiz da Corte Suprema. Claro. Mas, primeiro, professor de filosofia do direito, depois, juiz da Corte com a Volta da Democracia. Ele dizia que não queria nem o paraíso dos conceitos do formalismo e nem o inferno dos juízes de Jeremy Frank, que era um realista americano. Não é isso? Isso. Isso é uma das frases dele. Porque ele dizia que ambos os vandos exageravam as virtudes e os defeitos. Nem o linguagem jurídico é, como dizia Sébastien Soler, uma linguagem econômico-semanticamente, que funciona como a linguagem das matemáticas ou da geometria ou da cibernética. Não é só linguagem ordinária, ou linguagem que pode ser mudada livremente pelo falante. Sim. A linguagem não está à disposição do falante. Mas, para ele, não todo caso é um caso fácil, não todo caso é um caso difícil. Sim. Eu, pessoalmente, concordo com Carrião, mas digo sempre que o juiz tem, mantém o poder de transformar um caso em difícil. Sim. Porque todo o sistema do direito tem uma função principal, isto é, lumaniano, que é a estabilização das expectativas. E, para estabilizar as expectativas, paradoxalmente, o direito tem que prometer a vocês, a todos nós, que vá a conservar e que vá a inovar ao mesmo tempo. Não quer dizer que, em cada caso, conservar inova, sino que, em cada caso, poderá conservar e poderá inovar. E essas operações se fazem através da dogmática, que é todo um tema. Esse é um paradoxo, em espanhol se chama paradoxa. Sim. Esse é um paradoxo que se pode ver em Luhmann, que, ao mesmo tempo, é um autor que substitui, digamos, a atuação do sujeito por um sistema, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, também, esse sistema tem que estabelecer a possibilidade daquilo que são as expectativas da comunidade, dos sujeitos. O direito e literatura vai agora para o intervalo e, logo, voltamos para continuar a nossa charla aqui com Jorge Douglas Price sobre direito, literatura, etc. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto